Música Estamos começando mais um Boletim Diário WSOP 2015 Eu sou o Caio Machado e vou trazer aqui diretamente do escritório do grupo Super Poker todas as informações que estão acontecendo lá em Las Vegas Infelizmente não trouxemos o bracelete porém dois representantes levaram a bandeira do Brasil para a mesa final do Monster Stack torneio que contou com a participação de mais de 7.100 jogadores o terceiro maior evento da série e infelizmente tivemos esses dois jogadores caindo na oitava e na sétima colocação o Caio Toledo que chegou com o oitavo stack acabou sendo o primeiro brazuca eliminado na oitava colocação levou para casa 150 mil dólares aonde não conseguiu desenvolver o jogo no dia estava muito short o tempo todo e aí chovou ali do small blind deu a win do small blind de 10 e 5 de copas pegou seu adversário com asa e rei de copas ambos os jogadores ainda fizeram o flush e o brasileiro acabou sendo eliminado na oitava colocação porém o Salão parou no momento que ele foi eliminado e não foi para cumprimentar o jogador não ele foi ali para torcida e pediu a sua namorada em casamento e aí rapaz a moça deu call deu insta call no Caio Toledo aí não levou o torneio mas levou a esposa tá certo todo mundo parou bateu palmas os próprios jogadores da mesa final aplaudiram de pé aí a atitude do Caio Toledo que casou ou vai casar não trouxe o bracelete mas vai trazer uma noiva aí para o Brasil ele com certeza foi com a namorada para os Estados Unidos e aí chegou na mesa final já estava com tudo planejado anel e pediu a moça em casamento e ela aceitou o Fernando Coninche que chegou chip líder meu amigo lá de Suzano ele acabou na sétima colocação não deu certo alguns spots para ele e aí no momento que a conta tinha que runar no momento que tem que segurar algumas paradas por exemplo aquele Aze 7 contra Aze 2 onde ele perdeu fichas 33% para ser mais exato do seu stack foi naquele duque no flop bateu o 2 no flop e aí acabou não dando certo para o Fernando Coninche que viu um Valete Dama que ele estourou a win do TG mais 1 ele estourou a win de Valete Dama tomou call do Big Blind na verdade o TG não foi o TG mais 1 não foi do TG que ele estourou a win o Big Blind deu call com um par de 6 e acabou acertando a Dama no flop e viu o par de 6 fazendo aquele flush no River aquele flush runner runner para desespero aí do Fernando Coninche que ficou até sendo consolado pelos próprios jogadores o Henrique Honoldera muito amigo do Fernando Coninche até invadiu ali o Hall para consolar o Fernando Coninche que foi um guerreiro eu misturaria essa mesa final aí um tanto quanto emoção com muita razão o emoção seria o Fernando Coninche e a razão o Caio Toledo então foi uma mistura aí os brasileiros na mesa final do Monster Stack o campeão foi o jogador Perichial que eliminou inclusive o Fernando Coninche ele foi o campeão ele que tem aí um menino novo que tem acho que 22 anos acho não tem 22 anos aí o Perichial e leva o bracelete seu primeiro bracelete ele que até pouco tempo era dealer aí o jogador dos Estados Unidos vamos virar a página esse evento já ficou para trás vamos para o evento de número 30 onde a gente teve um sul-americano campeão o Franco Ivan Luca o Negrin que vem fazendo o ano destruindo aí tanto no online como no live ele trouxe o bracelete para a Argentina conquistou 353 mil dólares o Negrin e aí com 23 anos ele ganha o primeiro bracelete da carreira ganhou o heads up do Asi 10 contra Asi 3 do jogador da República Tcheca e aí conquistou ele que já estava com uma larga vantagem ontem foi jogado só o heads up desse torninho de mil dólares e o Negrin foi o campeão no evento 32 também saiu campeão e conhecidíssimo do fio de mundial ele que é Poker Stars Jason Mercier conquista o seu terceiro bracelete o norte-americano Jason Mercier que tem mais de 3 milhões de ganho quase na verdade 3 milhões de ganho no WSOP fora online onde ele trouxe vários títulos mundiais já tem título de todo tipo Jason Mercier conquistando mais um e aí conquistou esse torneio que é o de 5 mil dólares Six Max levou para casa 633 mil dólares ele que tem apenas 28 anos jogador Poker Stars e traz o seu terceiro bracelete no evento de número 33 também tivemos campeão ontem foi o dia de consagrar vários campeões aí o de 33 o limit just to seven draw no ball a gente teve como campeão Benny Glazer que levou para casa 136 mil dólares o primeiro bracelete aí para o britânico tivemos um jogador conhecido nessa mesa final o John Turner foi também mesa finalista acabou na sexta colocação levando para casa 17 mil dólares no evento 34 dia 2 ou melhor dia 3 já de 1500 split format holding 873 jogadores entraram no torneio temos 32 left e temos brasileiro eu vou falar uma coisa para você essa WSOP pode entrar na história aí já tivemos 3 jogadores em mesas finais 2 no Monster Stack e mais o jogador do Rio de Janeiro que fez também mesa final fez terceira colocação tá certo então a gente pode ter aí mais um mesa finalista brasileiro o jogador Matheus Schell ele que já está chegando no seu terceiro ITM aí o Matheus Schell ficou em 15º no Horst e foi o melhor brasileiro no Milionário Maker ficando na posição de 58 ele carrega aí um stack de 104 mil fichas é o 24º no torneio lembrando que temos 32 vivos o Matheus Schell aí jogador muito bom já estou sabendo que é um jogador regular novo também aí no field e está fazendo bonito nessa WSOP um dos stacks do começo meio começo já da WSOP tivemos outro brasileiro fazendo ITM nesse torneio aliás mais 3 brasileiros fizeram ITM nesse torneio o Fernando Brito o luso brasileiro ficou na posição de 41 levou para casa 5.100 dólares o jogador Bruno Oliveira ficou na posição de 60 e o Yuri Martins o The Nerd Guy que chegou a ficar bem no momento desse torneio ficou na posição de 70 no evento de número 35 3 mil dólares Horst tivemos 376 entradas não temos mais brasileiros no field e temos 29 left jogadores como Ted Forrest Paul Sexton e Dan Kelly são os jogadores representando aí de nome o field desse torneio de horse vamos passar para o evento 36 estamos chegando no final desse boletim diário lembrando que agora você que está me ouvindo o pessoal já está em Las Vegas e eu vou ter um recado para você interessantíssimo para você seguir e usar a hashtag vamos falar do evento 36 de 1.500 dólares a gente tem aí 978 tivemos 978 nesse torneio de Pote Limite Omaha e temos 140 jogadores left o Ricardo Furunguin é o jogador que está aí representando o Brasil com 54.400 fichas o único brasileiro aí Max Pescatori e também o Scott Silver são um dos jogadores que também representam aí o field e jogadores conhecidos do mundo todo no evento 37 de 10 mil dólares no Limit Holden 6 Max tivemos 259 entradas e quem sabe quem estava jogando esse torneio? Ariel Bahia ele ficou na posição de 16º do evento que o Jason Mercier cravou de 5 mil dólares correu engatou deu tempo e está jogando o 10 mil dólares championship 6 Max o meu amigo Ariel Bahia ele está lá está com a bandeira de norte-americano agora já mudaram isso aí mas ontem estava como norte-americano e eu não conheço Bahia nos Estados Unidos mas vamos seguindo aí o Ariel Celestino apesar de perder dois par de asas é isso mesmo passou com stack de 105 mil fichas e aí está com mais de 80 big blinds o Ariel Bahia dois eventos começando no dia de hoje vamos dar destaque aí para o evento de número 38 3 mil dólares no limit holding tenho certeza que vários brasileiros vão estar engatados nesse torneio o André Acari já publicou na sua rede social que esse torneio ele vai chegar e quando o homem fala temos que respeitar utilize a hashtag SP na WSOP é isso mesmo a hashtag SP na WSOP siga o arroba grupo superpoker todo mundo que estiver seguindo o arroba grupo superpoker vai conseguir ter todas as informações dos brasileiros e dos braceletes que estão saindo diretamente de Las Vegas então no twitter a hashtag é SP na WSOP no arroba grupo superpoker www.mibilisca.com informações com Márcio Rodrigues e Fábio Bozo é isso aí e vamos acabando mais um boletim diário amanhã tem mais a WSOP Fábio Bozo anjo e é superpoker igual A CIDADE NO BRASIL